Se vocês lembrarem do dia de hoje, vocês serão capazes de se doar, de renunciar a seu orgulho, de perdoar e de cuidar do outro e demonstrar o quanto se importa. Tchau, tchau. É difícil colocar em palavras a alegria que eu sinto nesse momento. Hoje, enquanto eu escrevi esses votos, muita coisa passou pela minha cabeça. Pensei nos motivos que me fazem amar você e percebi que são muitos. Eu sinto que a minha felicidade é uma das suas grandes prioridades. E isso me faz a mulher mais feliz do mundo. Pensei que a vida nos traz muitas oportunidades. E hoje é a oportunidade de mostrar a todos aqueles que amamos o quão grande é a minha admiração e amor por você. Sentimento que começou despretencioso. Primeiro por um lindo olhar, um sorriso leve e gracioso. Da tua beleza e do teu teixeirinho, tira a certeza que acordarei sempre, a cada dia mais apaixonado. Talvez não da mesma perfeição, mas espere de mim todo o amor, companheirismo e dedicação. E lhe proporcionar a vida que você merece, pois essa passa a ser o maior objetivo da minha vida. Eu vou te dar uma olhada. Não sei se que o senhor vai fazer, mas não sei se que o senhor vai fazer, mas não sei se que o senhor vai fazer. Troubles all around me Pushing at me from every side But in your arms I find my way Oh, you're a steady road Oh, you're a pillar of smoke Rising in the sky Oh, you are my love In the night A compass of stars that I can follow Oh, you're my way home Eu convido a todos aqui que nesse momento mentalizem todas as coisas boas E emanem os melhores pensamentos para esse casal E vocês dois casal que iniciam essa jornada hoje Recebam e levam consigo todas as boas energias que trazemos dessa experiência maravilhosa de amor coletivo Uma salva de palmas para eles Ah, o amor é um sentimento que não nos falta Que transborda e preenche cada pedacinho da nossa alma Nós somos abençoados por ter um ao outro E será assim para sempre Hoje é só o começo de uma vida inteira juntos Te amo muito Eu sou tão feliz E de acordo com a vontade que ambos acabam de afirmar perante mim De receber um ao outro como marido e mulher Eu, em nome da lei, vos declaro casados Pode beijar a noite Eu, em nome da lei, vos declaro casados Just promise me that this thing will stay between And I'll do a while Eu, em nome da lei, vos declaro casados 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 Just tell me it will stay between the two of us Just promise me that this thing will stay between the two of us Kiss me under the moonlight, pull me closer, that's what you like Kiss me under the love light, all I'm thinking is what's going on with me Everybody in the club, the delays go up, up, up There's only a clap-flap, I'm feeling for real Lights out and the minutes go, and tap on the rim goes Pick it up but we need to know, it's meant to be here Just tell me it will stay between the two of us Just promise me that this thing will stay between the two of us So people aren't thinking it's worth counting just the same way Just tell me, don't hold T ignored I could stay between the two of us And maybe we were with the two of us Like you're really disappointed alsoperation them And maybe I'll just tell you How to make the negative Listen, if I make the negative � plus Just tell me it will stay between the two of us Just promise me that this thing will stay between the two of us Just promise me that this thing will stay between the two of us